Opa, e aí, beleza? Aqui é o Bernardo e bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui no canal da Gameplay E galera, novamente trazendo com vocês aqui vídeo, vídeo de FIFA 15 Estamos continuando com a série aqui de dicas e tutoriais aqui jogando nesse futebol, esse FIFA 15 maravilhoso Bom, galera, o grande tutorial de hoje, a dica de hoje que eu irei ensinar a vocês vai ser isso aí, vai ser a carretilha Conhecido também como em outros lugares, como a grande lambreta e também conhecido também como lençol Ou se você preferir, chapéuzinho mais, o que eu vou usar aqui hoje, pra minha opinião, meu nome, vou usar como carretilha Esse vai ser o nome, mas dependendo da região, pode ser usado outros nomes, beleza? Antes de mais nada, eu quero declarar pra vocês o seguinte, cara, se você sabe da lambreta, se você sabe fazer essa carretilha Bom pra você, cara, não precisa xingar no vídeo, essa dica até pra quem não sabe, pra quem não sabe, tá aí a dica Espero ajudar a todos, mas como dito em todos os vídeos, vambora, galera, me ajudem Vamos chegar a 100 likes nesse vídeo? Se a gente continuar com essa meta aí de dar todos os vídeos passando a 100 likes Sempre, sempre, vou estar trazendo aí dicas e tutoriais aí pra vocês que estão jogando no FIFA 15 Não somente o FIFA 15, mas essa série que estão jogando também no outro futebol digital que é o Brad Lucian Soccer 15, galera Então é o seguinte, vambora lá pro jogo, como vocês podem ver, galera, é o seguinte Eu quero que vocês observem o dado direito da tela, eu tô tendo um controle, tá, do Xbox One e do Playstation 4 Eu vou passar uma imagem agora bem lenta, eu quero que vocês observem o seguinte Eu tô andando pro lado esquerdo, eu dei dois tapas pra direita e um tapa pra esquerda e lança a bola Lembrando que esse comando, galera, ele é dado pelas costas do jogador Dá uma olhada, ó, pra baixo, duas vezes pra cima e ele dá a carretilha Eu tô colocando aqui só esse jogador só pra você ter uma noção de como é feita a carretilha Agora vai ser um pra cima e dois pra baixo Isso, galera, a carretilha funciona da seguinte forma Vai ser um comando atrás do jogador e dois comandos na frente do jogador Vamos dar uma olhada aqui, ó Eu estou jogando ali com o analógico esquerdo, tô controlando o jogador O goleiro veio, eu dei um tapa pras costas do meu jogador, tá E duas vezes pra frente do jogador Então o comando, ele é basicamente esse Você pode estar usando tanto controlando o analógico como não controlando o analógico Que você vai conseguir fazer a mesma jogada Nesse lance aí, pela lateral, eu consegui fazer a jogada Dei um lançamento lá pro meu jogador, tá É uma jogada que você pode usar da forma que você quiser Você pode usar pela lateral, você pode jogar em cima do zagueiro pra fazer o gol Tá, mas você escolhe Aí eu já joguei em cima do zagueiro, ó Dei um tapa pra trás, dois pra frente Dei a lambreta, coloquei o curso pra cima, meti o quadrado e a bola foi Mas eu não consegui fazer o gol Então é assim, galera Basicamente, esse é o tutorial Espero que todos vocês tenham gostado Deu muito trabalho pra fazer isso aqui E eu conto com a ajuda de todos vocês Se você quiser ver mais vídeos Do lado esquerdo, tem aí dicas de Pro Evolution Soccer Teleguiado, foi o meu último vídeo E também do lado direito, eu tenho aí o FIFA 15, tá Dicas e tutoriais ensinando aí a como bater o pênalti Então, galera, eu conto com a ajuda de todos vocês Vambora lá Vamos tentar, galera Vamos tentar chegar a 100 likes Se a gente continuar com essa série E todo vídeo passar de 100 likes Vamos continuar com essa série maravilhosa Então, galera, é isso aí Um grande abraço do Bernardo Valeu e tchau! Be gone by this time tomorrow And Ah!